Bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, finalmente chegou o dia para estar fazendo a análise da TV Filco Modelo Q20 com Android, lançamento agora de 2020 Essa análise será baseada na minha experiência de uso Já estou com a TV há mais de 40 dias Eu gravei esse vídeo em 4K, tentei gravar da melhor forma possível Para vocês terem uma noção da qualidade da imagem E mesmo assim não mostra realmente a qualidade O vídeo até ficou bom, eu achei que ficou bom Mas pessoalmente a imagem está mais bonita A calibração da TV eu fiz através de um aplicativo nativo do Xbox One X Se eu não me engano esse aplicativo também tem no Xbox One X É um aplicativo do videogame que ele ajuda você a calibrar cores Contraste, nível de preto Então eu recomendo para quem tem esses aparelhos Usarem para calibrar a sua TV Funciona muito bem Então pessoal, o que eu posso dizer da televisão É que ela me surpreendeu positivamente Eu não esperava que a qualidade fosse tão boa Entendeu Vou começar falando aqui da questão do visual dela Eu gostei bastante As bordas laterais e superiores são finas E a borda inferior Ela é pintada de prata Dá um efeito bem bonito na TV Então a TV no geral é muito bonita Apesar de ela ser espessa Ela é uma TV direct LED Então ela é um pouco grossa Mas as bordas são finas Então eu gostei bastante do visual da TV Muito bonita Outro detalhe também que eu gostei da TV Foi com relação ao Android Ele roda no Android 9 O processador é um MediaTek Quad Core Ele roda perfeitamente Eu chego a dizer que eu posso comparar ela A minha Bbox S Ela roda tão bem quanto a minha Bbox S Fiquei bem surpreso Com a rapidez de você mudar de um aplicativo para o outro Os menus são muito rápidos Como vocês podem ver Você não vai ter gargalo Não vai ter engasos Você tem inúmeras opções com o Android TV Tem milhares de aplicativos Não tem como comparar O Android TV com o WebOS Ou o Teasing Vocês aqui vão ter opções de instalar emuladores Vocês vão poder Parear os seus controles Bluetooth Para estar jogando Teclado Mouse Então não tem É uma infinidade de aplicativos Que você pode estar instalando na TV IPTVs Aplicativos de vídeo De finanças E por aí vai Então realmente É algo que me surpreendeu Foi a qualidade do Android dessa TV Ela também tem o Chromecast integrado Ele roda muito bem Pareia com o celular com muita rapidez E é bem estável Não cai Isso me surpreendeu Para quem é gamer pessoal O input lag dessa televisão Ela é muito baixo Ela tem as HDMI 3 HDMI As 3 são 2.0 E eu consegui pessoal Habilitar no Xbox One X 1080 120 Hz Foi algo assim Que me surpreendeu Porque a fabricante Diz que ela é 60 Hz O painel Mas eu consegui habilitar No Xbox One X Como vocês podem ver 1080 120 Geralmente você consegue habilitar Só em TVs Com painéis de 120 Hz Tá Então Como o HDMI é 2.0 Ele consegue habilitar O 1080 120 Ok Como vocês podem ver Aí ó E isso me deixou bem surpreso Agora eu não posso afirmar Que a tela realmente É uma tela 120 Eu não tenho Conhecimento técnico suficiente Para estar afirmando isso Tá Mas no Xbox One X Ela reconheceu 1080 120 E O input lag Como eu disse É muito baixo A Philco diz Que é de 10 milissegundos Então Para quem vai jogar Entendeu pessoal É Pode ficar tranquilo Tá Você que é gamer Aí pode ficar tranquilo O 10 milissegundos É muito baixo Tá É mais baixo Que as minhas TVs atuais Aqui da Samsung Para você ter uma ideia Eu estava querendo comprar Aquela TV A Sony com Android A 855 E o input lag dela Só fica abaixo Se você optar pela opção jogo Né Pelo modo jogo E mesmo assim Não chega a 10 milissegundos Tá pessoal Então Quem é gamer Pode ficar tranquilo A televisão Vai atender muito bem Tá Você pode ver Que no 4K HDR Ela habilita Todas as funções Do Xbox One X Tá Vocês viram ali anteriormente Habilita tudo E E É isso aí pessoal A imagem Eu achei muito boa A questão da Da imagem Ela tem um ótimo Ângulo de visão Perfeito Qualquer lugar da sala Que você sentar Você vai ver A mesma imagem Que a pessoa estiver sentando De frente para a televisão Tá O nível de cores dela É perfeito Tá O nível de cores É muito bom Eu fiquei até admirado Com isso Uma TV de baixo custo Ela custou 2.070 reais Já vi ela Sendo vendida Por 1.990 Tá Então O nível de cores dela Realmente me surpreendeu Diz que ela é um painel 10 bits Então Ela tem um Excelente nível de cores Ela também tem O HDR10 E o Dolby Vision Que Ajuda bastante Essa questão também Melhora muito Essa questão de cores O HDR10 E o Dolby Vision Eu gostei também Da questão do contraste Dela Ela tem um ótimo Contraste O nível de preto Dela até me surpreendeu É muito bom Tá O nível de preto Dela Eu vou fazer um vídeo É Com vídeos Mostrando ali O nível de preto Dela Tá Então É Com relação a imagem Ela é muito boa Não tenho o que reclamar Ela faz upscaling Com muita Perfeição Ela faz upscaling De conteúdo TV aberta IPTV Ela faz upscaling De arquivos MP4 Faz muito bem Tá pessoal Em arquivos HD E Full HD Tá pessoal Não adianta vocês Colocar um arquivo SD E achar que a TV Faz milagre Nenhuma TV Faz milagre Com arquivo SD Então se você colocar Qualquer arquivo HD E Full HD Você vai ver Que o upscaling Dela é muito bom Tá Deixa eu ver Se eu não esqueci De nada Aqui Tá Eu vou falar um pouco Agora pessoal Ah Deixa eu falar do som O som dela Eu também gostei Bastante É um som acima Da média É um som alto Tá Principalmente Com opção DTS ativada Melhora muito O som É um som de 20 watts Só que parece que tem Muito mais Porque realmente É muito alto Ok Eu só vou falar aqui Dos Dos pontos negativos O primeiro É o controle remoto Tá A Philco Poderia ter colocado Um controle remoto Melhor O controle remoto Atrapalha muito A experiência Do Android Dela Os botões Apesar de ser Pareado por Bluetooth Os botões Do controle É duro Atrapalha demais A experiência Tá Com relação Ao Dolby Audio Que a Philco Coloca na caixa Fala muito Nas propagandas Né Eu achei Que não fez diferença Nenhuma Tá Não gostei muito Mesmo porque Ela não tem O DTS Não DTS não Desculpa O Dolby Uns filmes Tá Aconteceu Alguns bugs A imagem A TV Não sei Ela fica A imagem muito clara A vez fica piscando Mas aí de repente Vai ver Se aí você sai Do filme Entra de novo Corrige Tá É alguns bugs Chatos Que pode ser corrigido Por atualização Tá pessoal Mas no geral É isso pessoal Eu recomendo a televisão Principalmente Se ela tiver Num preço Acessível Né Se você conseguir Comprar ela No preço que eu paguei Pode ir sem medo É uma excelente Televisão Tá pessoal Gostei muito É um excelente Custo benefício Ok Então fica aí pessoal Beleza Obrigado Fui Tchau 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 Tchau